E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, mano, já imaginou o GTA V rodando no Playstation 1 Ou seja, é quase algo, digamos que impossível um jogo desse rodar no Playstation 1 Mas, vocês estão ligados que no Camelot a galera sempre vende aí um GTA V pro Playstation 2, etc, etc Talvez você deve ter até visto o Playstation 1, né? Bom, o negócio é o seguinte, mano, o que esse cara fez é incrível É como se realmente o GTA V estivesse rodando no Playstation 1 O Playstation 1, ele foi lançado na década de 90 E vocês vão ver uma cutscene do GTA V fenomenal O vídeo original na descrição, eu amo esse canal, eu sempre faço diet dele E eu vou dar o play aqui, lembrando galera que na descrição Tem o... Na descrição tem o link do vídeo original, tem as minhas redes sociais Se você não me segue, segue lá Beleza? Então, bora dar o play e calma Olha, vocês vão ver que negócio é sinistro, mano Bora lá, bora lá Olha isso Olha isso Olha isso Olha os gráficos Tô carregando, velho Olha isso, mano Que isso, velho Eu não tô acreditando, mano Caraca Olha isso, mano Olha isso, mano Que coisa sinistra, velho Olha, isso aí é aquela missão que o Trevor, ele volta, tá ligado? Eu vou deixar no finalzinho a mesma cutscene, é... A mesma cutscene, só que nos gráficos atuais Olha isso, cara Cara, que coisa absurda, mano Tem, ó Engraçado que você pode ver que tem a voz e tal Olha lá, o... Namastê Namastê Você deve ser o Miguel Namastê Miquel Não é de Miquel, não é de Michael Olha isso, cara Olha o Jimmy Ele achou... Ah, é aquela... Achou a... Maconha, né? É muito engraçado Você sabe, você é um verdadeiro assalto O que você só falou pra mim? Parabéns! Você, você, você está arruinando a minha f****** yoga! Alguém diz que você... Olha lá, o Trevor vindo Olha o Trevor, velho Jesus da m... Michael Ei, é bom ver você, cara Hum, sim, eu acredito que é isso Claro que eu não sei, mas eu não sei Olha a boquinha Fechendo Cara, o que que esse cara fez pra ficar assim, mano? Sério, se eu conseguisse fazer o meu GTA ficar assim Acho que eu vou fazer uma série, velho Do GTA no Playstation 1, cara Não acho que o jogo não roda tudo, não Olha isso, cara Tô impressionado, sério mesmo Eu já vi vários vídeos de gráficos abaixo, mas esse aí é o... Esse daí é o melhor de todos, cara Foi um longo tempo atrás, mano Eu estou em proteção de witness, eu ainda estou Oh, é ótimo É ótimo É ótimo É ótimo Eu me desculpe Eu me desculpe Onde estão as minhas maneiras, certo? Eu me lembro do Inga Levin, mano? Era assim, mano, a mão quadrada Oh, eu me desculpe Você costumava ser mais lento Mas eu tenho uma boa luta, por favor Jimmy, você, você costumava ser mais lento Mas, eh, não posso te culpá-lo Quem é você? Namaste Eu sou o Fabian Bom Senhor Onde está a Tracy? Vamos ver O Fabian Oh, o Fabian o Fabian She, uh She's, uh She's trying out for TV She's what? She's auditioning for Fame or Shame Fame or Shame Fame or Shame? Fame or Shame? you talking about? You know, with that talent slash skills show She has Dancing Oh, Christ She's a horrible dancer Michael Oh, ela pode desagradar com você sobre isso. Que louco, mano. Agora? Agora? Onde? Ficou muito bom, velho. Tracey sendo humilhada. Vamos, vamos pegar ela. Nós? Sim, nós. O que? Você vai estar aqui e discutir enquanto sua filha se torna a Nacionais? Ah, você é pior do que eu pensava. Vamos, vamos! Vamos! Meu Deus, olha o carro. Bom, o vídeo finaliza aqui, ó. É bem curtinho, não dá pra fazer continuidade. Provavelmente ele vai trazer outros cutscenes, né? É, ou algum... Olha o gráfico, moleque. Olha o gráfico disso, velho. Olha o gráfico disso. Muito, muito louco. Ó, eu vou deixar no finalzinho agora, pra vocês, essa mesma cutscene, só pra vocês verem, cara, que o bagulho é bizarro mesmo, mano. E, na época, era muito legal, né? Playstation 1, na época. Não era um console considerado graficamente. Eu, na época, gostava dos Nintendo, mano. Era legal. Mas, era muito fácil. Você tinha ele... A questão do CD, era muito fácil conseguir alguns CDs e tal. Então, muita gente gostava do Playstation 1 por esse motivo. Eu joguei muito Playstation 1, cara. Eu tive aquela versão pequenininha, não tive aquela versão grande. Uma versão pequena. E... Joguei muitos jogos. Joguei muitos jogos. Joguei Resident Evil 2. Joguei Dino Crisis. Nossa, mano. Que mais que eu... Silent Hill, o primeiro. Muito louco. Silent Hill. O GTA San Andreas também era do Playstation 1. Acho que o GTA... Playstation 2. Agora eu buguei, não lembro. Mas eu acho que tinha o GTA 3. Eu não lembro se o San Andreas saiu pro Playstation 1. Acho que é 2, né, mano? Não lembro, não lembro. Mas é isso aí, galera. Fica com o finalzinho aí, com essa mesma cutscene. Só que... Gráfico melhor. Tchau. 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 Existeu por você. Dele dei uma parque redirigante do Eduardo nordeste. Tive aqui uma grandeshowia em Rockford Hill. Pense o único que você tem mais sobre, ainda não. Tgenommen muito isso o que você quer ter... C wanted a excícira ou ter żona de sua parte. Me fechou, Michael. Mas você não se serviram omdat. Eu te omdatira a Eu te encontrei em um estripeiro. Eu vou divorciar seu ass se eu pudesse. Você não é nada, mas um murderoso, louvoroso, hypocrite. Obrigado, Michael, qualquer coisa que o último seu último nome é. Você já roubou minha serenidade. Minha yoga é f***. Isso é o que eles chamam agora? Você e sua f*** yoga. Alguém disse yoga? Oh, olá, Fabián, caralho. Namaste. Você deve ser Michael. Namaste. Não, Michael. F*** você. Michael! Você tem que trabalhar na sua angustia, Brasile. É te matando. Ah, diga-me sobre isso. Ah! Você está, você pequena f***. Você está procurando isso? Muito engraçado. Você sabe, você é uma verdadeira f***. O que você disse para mim? Stop! Você, você... Você está roubando minha f*** yoga! Alguém diz yoga? Correcto. Michael. Você é um bom ver você. É, certeza está. É claro, eu não quero dizer quem foi teужiro. Não é isso, Graham? Sim, bem... Eu estou em um pouco de uma situação estranha Você está dizendo para mim, mano Sim Uma dessas... Ficando sua própria morte para seu melhor amigo E então... Ficando com o do... E então vive em uma grande mansão Situações estranhas É uma forma de olhar para isso Já, você tem outras formas de olhar para isso? Porque eu estou tudo fora Foi um tempo atrás, mano Eu estou em proteção de witness Eu ainda estou Isso é ótimo Isso é ótimo Eu me desculpe Eu me desculpe Onde estão os meus problemas, certo? Amanda É bom ver você Eu te esqueci Você tinha sido fãs Eu tenho uma boa noção, por exemplo Jimmy Você, você era um vencedor Mas... Eu não posso culpar a você Quem é você? Eu tenho que dizer Eu sou Fabián Ah... Meu Deus Meu Deus Onde está Tracey? Onde está a sua irmã, Jim? Ah... Ela... 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 Ela está... Ela está procurando para a TV Ela está o que? Ela está audicionando para a fama ou a malha A fama ou a malha? O que você está falando? Você sabe, é aquele show de talentos e habilidades? Ela adora, vocês sabem disso O que ela é talento? Estou dançando Oh, Deus Ela é um dançador horrível Michael... Ela pode desagradar com você sobre isso Jesus Cristo Agora? Agora? Onde está? Ah... A Maze Bank Arena Ah, Tracy está sendo humilhada Vamos, nós vamos pegar ela Nós? Sim, nós Você vai estando aqui e discutir Onde a sua filha se torna A esposa do que eu pensava? Ah? Você é pior do que eu pensava Agora vamos, vamos! Ok Ok